O novo concurso aponta em João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena anunciou nesta quinta-feira o concurso público para o Instituto de Previdência do município. Nós estamos aqui anunciando nesse momento o reforço dos quadros do Instituto de Previdência do município com um concurso de 26 novas vagas e vagas correspondentes também de reserva. É uma mão de obra extremamente especializada porque ela é específica para atendimentos previdenciários para processos previdenciários então realmente a gente precisa fazer esse concurso. O prefeito logo entendeu a necessidade do Instituto e autorizou. O edital possivelmente será publicado agora em julho e o concurso acontece ainda este ano. Além disso, no evento realizado no Centro Administrativo também foi lançado o simulador previdenciário que consiste em uma plataforma que vai ajudar os servidores efetivos no planejamento da aposentadoria. Com essa nova ferramenta que nós criamos todo servidor público concursado da prefeitura de uma pessoa pode realizar essa consulta no próprio sistema na própria calculadora previdenciária para saber se está apto a se aposentar se tem tempo suficiente se tem tempo de regime próprio de outra prefeitura, de estado que veio para cá e agregou no seu tempo de serviço para conseguir a aposentadoria. O simulador inclusive já está disponível para acesso dos servidores municipais. O endereço é o ipmjp.pb.gov.br e o serviço é completamente gratuito. Os servidores efetivos da nossa gestão podem fazer a simulação e consequentemente o melhor planejamento do melhor momento para se aposentar. Aumentar os quadros através de concursos é fundamental dentro do Instituto de Previdência do município que cada vez mais se qualifica profissionalmente é reconhecido a nível nacional pela forma que ele está sendo gerido na nossa gestão. Então eu fico muito feliz quando a gente vê resultado do nosso trabalho.